As pessoas falam muita bobagem sobre infarto. A sua vizinha, a sua tia, a sua mãe, podem falar às vezes informações que não são verdade. Neste vídeo eu vou te falar as 5 maiores burrices que falam sobre infarto. Então preste atenção que eu vou te falar as questões que são muito importantes sobre essa doença muito grave. E a 5ª burrice, para mim, é uma das piores e mais engraçadas. Então, se você curte esse conteúdo, eu já te peço like e vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza. Sou um médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Eu vou te falar, sem enrolação, por que as pessoas falam tanta bobagem sobre infarto. O infarto é uma das doenças que mais causam mortes no mundo. Isso em qualquer país. Tanto aqui no Brasil, como na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Em qualquer lugar do mundo, o infarto é a principal causa de morte. Então, muita gente fala algumas informações erradas. E esse vídeo tem o intuito de instruir você a respeito desse assunto. Então, já compartilha esse vídeo aqui, que vai ter muita informação importante. E vamos lá para a primeira grande burrice que as pessoas falam. Só gente velha infarta. Essa é uma grande burrice, é uma grande bobagem. Por quê? A partir dos 35 anos de idade, quando vamos avaliar por que as pessoas falecem, por que as pessoas vão a óbito, o infarto já é a principal causa de morte. Então, falar que só pessoas velhas, pessoas idosas infartam, isso é uma mentira. O infarto, ele pode acometer, geralmente, pessoas acima de 35 anos. Essa é a faixa etária que começa, que inicia. Pessoas acima de 35 anos, geralmente 50 anos acima, com fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são tabagismo, colesterol elevado, obesidade, história familiar, dislipidemias, ou seja, colesterol elevado de origem familiar. Tudo isso pode predizer o seu risco cardiovascular. Mas não é só pessoas idosas que infartam. As pessoas idosas também têm outras doenças. As neoplasias, que são os cânceres, começam a aumentar nesta idade também. O infarto, ele é uma obstrução por placas de colesterol. E essas placas, elas vão calcificando. É normal que quanto mais o paciente tenha mais idade, vai ter maior calcificação nessas placas de colesterol, resultando em obstruções mais complexas e até aumentando o risco e a gravidade do infarto. Mas falar e afirmar que só gente velha que infata é mentira. Se você é jovem, acima dos 35 anos, está me ouvindo aqui, tome cuidado. Se você tem história familiar do seu pai, sua mãe, ou algum familiar de um tio ter infartado, já comece o seu check-up a partir dos 30 anos de idade. É muito importante. Hoje temos exames muito específicos para avaliar a sua condição coronariana. Você está gostando do vídeo? Já curte aí que isso é muito importante para passarmos informação de qualidade adiante. Outra grande bobagem, a segunda grande burrice que as pessoas falam, é que se todo mundo tomar AS, ninguém mais infarta. Isso também é uma mentira. Hoje, tomar AS para qualquer pessoa, isso não ajuda. Isso, na verdade, pode até prejudicar. Existem condições e indicações muito precisas do paciente que toma a aspirina. O uso da aspirina deve ser indicado em alguns pacientes de risco e, principalmente, os pacientes já portadores de coronariopatia ou estentes. Esses pacientes, sim, se beneficiam da profilaxia, ou seja, de se proteger com a aspirina. Já vi várias pessoas chegando na farmácia, por exemplo, ou pacientes que chegam ao consultório dizendo que a vizinha, um amigo, um fulano, ele indicou que ele tomasse AS, porque ele toma, porque ele já teve infarto. Então, isso não pode ser feito porque a aspirina vai diminuir a adesividade das suas plaquetas e ainda vai fazer no seu estômago pequenas lesões que podem fazer sangrar. E essa combinação, se você não tem por que tomar o remédio, a aspirina, ela pode resultar numa hemorragia. E essa hemorragia com sangue fino, ralo e pouco coagulado, ele pode fazer, sim, você sangrar e até sangrar a morte. Por isso, tomar AS não vai te salvar de um infarto ou pode até mesmo levar você para uma hemorragia que pode ser fatal. Então, essa é uma grande burrice falar que AS, para todo mundo, ajudaria a prevenir um infarto. Isso não é verdade. A outra grande burrice que eu ouço falar é só infarta quem é gordo. A obesidade é um fator de risco conhecido, principalmente quando o paciente já tem associação de algumas outras doenças. Entretanto, o fato do paciente ser somente obeso não quer dizer que isso vai acumular mais placas de colesterol nas suas artérias. Isso não tem a ver e isso vai ser determinado por outros fatores, fatores como a história familiar, a genética, a dislipidemia, o grau de agressividade desse colesterol que essa pessoa tem, fatores dietéticos como consumo de gordura trans e várias outras coisas. Apesar de o paciente obeso ter esse risco da alimentação, ter esse risco principalmente relacionado à alimentação, isso não quer dizer que só infarta quem é gordo. A maioria das vezes dos pacientes que eu tive, os pacientes têm um peso normal e tem até mesmo uma brincadeira quando o paciente é muito obeso, as coronárias são limpas, ou seja, sem placas de colesterol. Quantas vezes não vimos isso? Mas, não podemos generalizar. Pacientes que são obesos, isso é um risco? Sim, mas nem todo mundo que infarta precisa ser obeso. Muitas pessoas magrinhas, me conta aí se você não conhece uma pessoa magrinha, uma vozinha magrinha, já infartaram. Isso não tem relação, tá? O peso não tem 100% de relação nas pessoas que infartam. Nem toda pessoa que tem obesidade tem coronariopatia, tem placa de colesterol no seu coração. Essa quarta burrice é muito interessante. Eu ouço ela todo dia. Eu falo que é uma burrice, mas é uma coisa que é cultural. O infarto se dá por uma veia entupida no coração. O coração, ele tem as artérias e veias. As artérias são essas vermelhinhas e as veias, as azuis. O infarto, ele é causado por uma obstrução nas artérias e não nas veias. Falar que tem uma veia entupida, não é que seja uma burrice, mas é uma informação errada. Porque quando o médico vai falar, vai explicar que o paciente teve um infarto e vai ter que fazer uma angioplastia, vai colocar um estente naquela artéria do coração, é importante que o paciente entenda que a artéria que estava entupida e não a veia. Porque senão, o médico falaria que iria colocar um estente na veia. O infarto, então, é uma oclusão, o fechamento de uma artéria chamada artéria coronária, artéria no coração. E essas artérias são importantíssimas para nutrir e irrigar o nosso coração. A quinta grande burrice, ela tem até um teor de humor, que é o seguinte, não sei como, uma fake news falou que se você tossir, se tiver dando dor no peito, você se livraria do infarto. Então, tossir prevenia o infarto. Essa foi uma grande mentira que foi contada, uma grande burrice. E às vezes, as pessoas me perguntam isso, pessoas esclarecidas. Doutor Felipe, será que se eu tossir, forçar a tosse, eu vou melhorar, eu vou evitar o infarto? Não, pessoal. Isso é uma grande burrice. O fato de você tossir, você não quer dizer que você vai prevenir o infarto e não tem explicação para isso. O fato de você estar tossindo, ele não vai desobstruir a sua artéria. Não tem porquê isso acontecer. O que vai fazer é retardar o seu tratamento. Se você estiver tendo um infarto de verdade e ficar tossindo, feito um bobo, você vai deixar de ir para o hospital, vai demorar e atrasar. Não vai desobstruir a artéria do coração. Então, se você tem sintomas ou, principalmente, você está vendo uma pessoa tossindo, forçando a tosse, pergunte para ela se ela está tendo uma dor no peito. E se tiver dor no peito, leve essa pessoa para o hospital. Não deixe ela fazer essa bobagem. Tossir não previne infarto, principalmente, não vai adiantar nada. Você vai morrer tossindo e ninguém vai ter resolvido o seu infarto. Então, espero que esse vídeo tenha sido muito importante, muito ilustrativo. E se você se interessa por esse conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. A maioria das pessoas que me assistem aqui ainda não estão inscritos. Você já escutou alguma outra bobagem, alguma outra besteira sobre o coração? Escreve aqui para mim. Talvez eu fale dela para você em um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito bom. instrutivo para você. E eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. E aí do Dr. Arritmia. E aí Legenda Adriana Zanotto